O deserto que atravessei, ninguém me viu passar Estranha e sol, nem pude ver Que o céu é maior, tentei dizer Mas vi você, tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É pesar onde eu te encontrei Você me viu passar correndo só Nem pude ver Que o céu é maior, tentei pra mim Vivi assim, tão perto de chegar Onde você não está Lutando de página, que aqui não tem outro jeito Onde eu posso ser... Não, primeiro é no silêncio, né? No silêncio, uma catedral Um tempo em mim Onde eu posso ser imortal Mas vai existir, eu sei o que é que existir Vai existir nosso lugar E se eu disser, que foi por amor Não vou mentir pra mim Se eu disser, fica pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você, tão longe de chegar Mais perto de algum lugar Acabar tudo, né? Botar o Ré maior no final Só deixa acabar no ar, é legal Então, vamos lá Tchau 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 Tchau